Nós encontramos aqui o maior campo de refugiados da Grécia, na ilha de Lesbos. O campo chama-se Campo de Moria, é uma pequena aldeia, onde até há uns poucos dias viviam mais de 20 mil pessoas, em condições extremamente difíceis, não tinham água para beber, não tinham sua estrutura de higiene, faltavam toalete. Era um campo com umas condições muito precárias, este campo ardeu há uns dias atrás, e como estáis a ver aqui nas imagens, não há nada que se possa aproveitar, o campo ardeu pelo completo. Uma multidude de refugiados agora se encontram ainda numa situação pior. Estão espalhados pelas ruas de Lesbos, sem condições nenhumas, sem casa, sem comida, sem bebida, sem o mínimo básico. Estamos a repartir, hoje mesmo, acabamos de repartir 45 mililitros de água em garrafas de água, assim como mais de 20 mil mililitros. É uma tareia diária, de muito esforço, de muita dedicação, de onde nós precisamos de voluntários. Pelo qual, desde aqui, faço o apelo a todos os portugueses que tenham um coração sensível às pessoas que precisam de ti, que possas tomar o teu tempo e inverti-lo para ajudar os mais desforçados, sobretudo dos refugiados, de guerras e de situações extremas. Obrigado por ter escutado esta mensagem e esperamos notícias tuas. Legenda Adriana Zanotto